Fala aí pessoal que acompanha os vídeos do canal Casim Filme, estamos aqui no projeto obra ao vivo do canal e antes de eu começar a fazer o acabamento e pintura do meu projeto aqui de teto, mobiliário drywall e da sala eu tenho que fazer a abertura dos pontos de iluminação do meu teto decorado e iluminado eu fiz aí toda a fiação, passei os cabos elétricos, inclusive tem aí no canal um tutorial completo na qual eu passo aí os ensinamentos para você aprender a passar a fiação elétrica para um teto decorado e iluminado em drywall, estou pondo aí na tela para quem não viu dar uma olhada e o primeiro passo aqui para a abertura dessas calhas de luminária que eu já tinha definido anteriormente é eu fazer aí a marcação com o lápis da posição exata na qual eu vou fazer essas aberturas então eu já fiz aqui essa marcação que aqui nesse ponto vai ter um pendural aqui no corredor eu vou ter duas dicróicas embutidas e continuando nós vamos ter mais duas dicróicas embutidas nessa sanca box uma aqui que eu já fiz a marcação e a outra aqui e além disso tem aí as fitas de LED que vão ficar nas sancas conforme aí eu falei nos episódios anteriores aqui na estante vazada eu já fiz a preparação e abertura elétrica então vamos aí partir para o teto decorado drywall acompanha aí que vocês vão entender e com relação ao material elétrico que eu vou instalar nesse forro como são cinco pontos de dicróica eu comprei aqui cinco conjuntos completos padronizados aqui o mesmo modelo para ficar tudo igual de dicróicas LED e no caso eu comprei esse conjunto aqui que eu achei bem legal que ele já vem completo, ele já vem com a calha já vem com a dicróica LED ele liga direto aqui na tensão 110 a lâmpada é direcionável e eu paguei até barato nesse conjunto aqui agora no mês de julho de 2022 eu paguei 17 reais cada peça dessa eu achei um bom preço aí porque já vem completo e liga direto na tensão 110 para quem quiser saber a marca aí é essa marca aqui Inspire eu comprei lá no Leroy Merlin e achei aí um preço bem legal aí se eu fosse comprar separado lâmpada, calha ia sair mais caro e aqui já está padronizado para ficar tudo igual no meu projeto e no caso, aquele pendural que eu vou colocar naquela posição vai ser aí um pendural que vai precisar de uma caixinha 4x2 porque é aquele tipo de pendural que parafusa nas presilhas então eu vou instalar uma caixinha elétrica de drywall 4x2 naquela posição lá porque depois eu vou colocar um pendural lá esse pendural eu ainda não adquiri eu vou comprar mais para frente e uma dica pessoal quem trabalha com drywall forro iluminado teto decorado tem que ter aí um jogo de serra copos você tem que ter um jogo completo aí que vai te atender para qualquer tipo de luminária dessas luminárias que são de embutir com a a calha aqui redonda o encaixe porque você pode para luminárias quadradas você vai usar o serrote de drywall você vai fazer a marcação com lápis e serrar com o serrote mas essas calhas aqui por exemplo esse conjunto elétrico aqui ele tem uma abertura aqui para 60 milímetros que foi o que eu fiz aqui na estante uma abertura de 60 milímetros com a serra copo para colocar essa luminária embutida essa medida de 60 ela costuma ser padrão mas às vezes pode variar então no caso você tem que ter aí 60, 70 80, 90 100 eu tenho aqui o jogo completo até as menores aqui de 35, 45 milímetros para luminárias bem pequenas aí que eu já coloquei então é bom você ter aí um jogo de serra copo completo para você trabalhar com iluminação em drywall e também o suporte da serra copo que é essa peça aqui na qual você pode trocar a serra copo e colocar essa peça aqui na sua parafusadeira ou na sua furadeira e fica desse jeito colocando a serra copo na parafusadeira é só a gente agora ir lá onde a gente marcou com o lápis e fazer a abertura eu estou usando aqui a serra copo 60 milímetros que atende aqui o modelo de luminária que eu comprei fiz a abertura aqui no ponto exato do projeto e já puxei a fiação que estava atrás do forro a fiação aqui os cabos que eu já tinha preparado então vamos continuar aí com o resto do forro vou fazer a furação e abertura agora dessa marcação para serra copo e outra dica aí é para você não fazer sujeira você pode usar aí uma bandeja uma bacia na hora que você for cortar aí para não sujar muito aí o seu piso porque quando a gente corta aí sai bastante pó e a tampinha então para aliviar um pouco a sujeira você corta com uma bandeja embaixo para segurar aí o pó e aí Música Pendural, como eu tinha dito anteriormente, que eu fiz a marcação, eu vou colocar uma caixinha elétrica 4x2. Então, para colocar essa caixinha no teto do Ironwall aqui, a gente vai usar também essa racopa de 60mm. A caixinha elétrica da Tigre 4x2, ela tem duas agulhas na traseira. Essas duas agulhas são para fazer a marcação. Então, a gente vai colocar a caixinha na posição exata aqui e pressionar. E daí, essas duas agulhas aqui, vai deixar dois pontinhos aqui, que é exatamente o ponto que a gente vai entrar com a serra-copo 60mm em cada ponto. Música 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 E pronto pessoal, as aberturas foram feitas aqui, dois pontos de croica embutida no corredor ao que vai para a cozinha. Aqui na estante vazada, aqui na estante vazada vai ter outra de croica, aqui no hall da sala, no rebaixo vai ter um pendural, uma lâmpada bem legal que eu vou colocar depois. Nós vamos ter aqui dois pontos na sanca box em cima da TV, da mesma de croica e também aí as sancas terão fita de LED. O cortineiro vai ter LED dos dois lados e essa sanca aqui também vai ter LED. O que compõe aí todo o meu projeto de iluminação para esse forro teto decorado em drywall. Lembrando a todos aí que essas aberturas poderiam ser feitas depois que tivesse tudo pintado e acabado, mas eu particularmente prefiro fazer nesse momento. Porque se acontecer alguma coisa errada eu consigo consertar aí com o drywall bruto. Quando está tudo pintado a gente fica aí com medo de sujar a pintura com esse procedimento. Então eu prefiro fazer esse procedimento agora e agora eu venho pintando normalmente já com todas as aberturas elétricas feitas. E é isso aí pessoal, esse foi mais um vídeo de dicas com relação a elétrica, iluminação e projetos de drywall. Se gostou do vídeo deixa um like aí para ajudar, para apoiar o canal e a todos aí um muito obrigado. Forte abraço e fique com Deus! Forte abraço e fique com Deus!